O que é apendice e anexo e como usar da forma correta no TCC? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Hoje, vou abordar um tema muito importante para quem está escrevendo o TCC, trabalho de conclusão de curso, o que é apendice e anexo e como utilizá-los corretamente no seu trabalho acadêmico. Mas antes de entrarmos em detalhes, gostaria de pedir sua ajuda. Se você gostar desse conteúdo e achar útil, não esqueça de deixar seu like, comentário e, claro, se inscrever no canal para receber mais dicas valiosas sobre TCC e outros assuntos acadêmicos. Agora, vamos ao que interessa. O que são apendice e anexo no TCC? Para começar, é importante entendermos o que são apendices e anexos em um trabalho de conclusão de curso. Esses são elementos fundamentais para complementar as informações do seu trabalho e demonstrar a sua pesquisa de forma completa e organizada. Passo 1. O que é apendice no TCC? Um apendice é uma seção opcional do seu TCC que contém informações complementares, mas que não são essenciais para a compreensão do conteúdo principal. Eles podem incluir dados brutos, questionários utilizados na pesquisa, imagens, tabelas detalhadas, entre outros. A ideia é que o apendice não interrompa a leitura do seu texto principal, mas esteja disponível para quem desejar aprofundar-se nas informações extras. Passo 2. O que é anexo no TCC? Já o anexo é outra seção importante do seu TCC, mas, ao contrário do apendice, ele contém informações essenciais para a compreensão do seu trabalho. Geralmente, os anexos incluem documentos importantes, como leis, regulamentos, contratos, mapas, entre outros elementos que são citados no seu texto principal. Os anexos são numerados e referenciados no corpo do trabalho, de modo que o leitor saiba onde encontrar as informações adicionais. Passo 3. Como usar apêndices e anexos no TCC agora? Vamos falar sobre como usar apêndices e anexos de forma correta no seu TCC. Organização. Mantenha uma organização clara. Os apêndices e anexos devem estar no final do seu trabalho, após a conclusão e as referências. Numeração. Numere os apêndices e anexos de forma sequencial, como apêndice 1, apêndice 2, anexo A, anexo B, etc. Referências no texto. Sempre que você mencionar algo que está nos apêndices ou anexos, faça uma referência no texto principal para que o leitor saiba onde encontrar mais informações. Formatação. Mantenha a formatação consistente com o restante do seu TCC. Use fontes e tamanhos de letra adequados, bem como margens e espaçamento corretos. Exemplo prático. Vamos supor que você está escrevendo um TCC sobre políticas de educação. No corpo do seu texto, você menciona uma lei específica. Você pode criar um anexo com o texto completo dessa lei e referenciá-lo no seu trabalho. Além disso, se você coletou dados de pesquisa em uma planilha, pode criar um apêndice com esses dados brutos. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de convidar você a clicar no link abaixo e conhecer o software Monographies. Ele é uma ferramenta incrível que pode ajudar muito na organização e formatação do seu TCC, tornando o processo de escrita muito mais fácil e eficiente. Tenho certeza de que vocês vão adorar. É isso só. Espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre apêndice e anexo no TCC. Se você tiver mais perguntas ou quiserem saber mais sobre algum outro tópico relacionado a trabalhos acadêmicos, deixe nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!